Mais um potente One Box para o canal, compramos e testamos, temos aqui o produto, uma parafusadeira e furadeira da marca Bosch, sendo o modelo GSR 1000 Smart, é um modelo que você vai encontrar desde o uso profissional a uso doméstico aí na sua casa, você consegue utilizar sem dificuldade nenhuma. Agora eu faço uma pequena observação, parafuradeira vai deixar a desejar, certas superfícies você não consegue furar com tanta facilidade, como no caso de concreto, então bastante cuidado, quando você vier a comprar, foque 100% em parafusar, vai atender a sua necessidade chegando no seu objetivo, que é tirar e colocar um parafuso simples. Caso queira furar diversas superfícies, compra aí uma furadeira. Essa maletinha, ela já vem com o produto, você não precisa comprar. E detalhe, esse produto é super barato para a marca Bosch, foi adquirido no valor de 200 e pouco pela loja Amazon, inclusive o link eu já vou estar ali deixando aí na descrição para você adquirir com bastante facilidade e o melhor pela loja da Amazon, que acaba lhe entregando de forma ágil. Vamos lá, abri aqui o produto, ele vem com um ano de garantia, não posso deixar de mencionar isso. E aqui já temos a potente parafusadeira e furadeira. Já te disse qual é o modelo, aqui vem destacando linha profissional, vou deixar aqui de lado por enquanto, vamos explorar bastante aqui a embalagem. O seu carregador, ele é bivolt, tanto 110 como 220 volts, você não vai ter dificuldade nenhuma. Essa tomada é tomada padrão, semelhante ao carregador do seu smartphone ou um eletrodoméstico aí que tenha na sua casa. Aqui temos o pino e perceba que o pino, ele é até um tamanho considerável, então tenha muito cuidado com esse carregador. Mas ele é bem reforçado, você não vai ter o que se preocupar no requisito segurança de utilização e desgaste com o tempo. Aqui é o potente manual, que eu vou estar deixando aqui do lado, não temos muito o que explorar. Temos aqui um conjunto de bit, rapidamente pegando, é a cabecinha do parafuso que você vai utilizar caso você não saiba o que é um bit aí. Mas perceba que cada bit desse aqui vai ter uma forma diferente e aqui temos as nomenclaturas de cada bit. Tirou aqui, você consegue utilizar na furadeira sem dificuldade nenhuma. Aqui é o extensor, porque colocando o bit aqui, perceba que é muito pequeno, então ele vai ficar quase lá dentro. Tem pessoas que colocam mais ou menos bem aqui para poder ter uma área de relevância para tirar e colocar o parafuso. Mas com o extensor é muito simples, porque ele cria toda essa área aqui para você ter acesso ao parafuso com mais facilidade. Essa cabecinha aqui, os modelos antigos parecem que não vinham em imã. Dessa vez vem e o imã puxa e não cai. E para retirar você tem uma certa dificuldade, porque o imã ainda está muito bom aqui no caso desse produto que não foi utilizado ainda. Bom, explorando o produto especificamente, ele é pequeno. Note que é quase do tamanho da palma da minha mão, mas com a régua aqui do lado fica super fácil de avaliar, chega a quase 15 centímetros. E a ergonomia é excelente, inclusive se você estiver trabalhando em uma área com uma altura, você consegue colocar uma fitinha aqui e amarrar próximo aqui ao punho para evitar que caia. Mas no caso é bem leve, pesa em torno de 900 gramas, você não vai ter dificuldade para manusear. Veja que o meu braço é fino, eu estou manuseando com bastante facilidade. E aqui temos uma luz para iluminar, um leve aperto, eu já consigo acender. E ao colocar, veja que ela ilumina bem a área da palma da minha mão, aonde estaria o parafuso. Então a Bosch teve todo esse cuidado. Se estiver trabalhando aí no escuro, você vai ter uma facilidade para verificar a cabeça do parafuso. Temos o indicativo da bateria, semelhante àqueles celulares antigos. Basicamente são três palitinhos. Quando você recebe este produto, ele vem apenas com um palitinho. Eu recomendo que você bote para carregar até chegar na capacidade máxima, que seria o terceiro e último palitinho. Quando vai carregando, o palitinho vai ficar piscando. Depois que carregar, ele vai ficar com a luz contínua. Acendeu os três palitinhos, basicamente ele está totalmente carregado. Aqui temos a área de trava. Eu vou estar movendo aqui, e tem a área de trava. Colocou no meio, ele está travado e eu não consigo acionar. É segurança básica caso você tenha criança em casa. E temos o indicativo para retirar o parafuso, para colocar o parafuso. Eu vou colocar aqui no primeiro momento para colocar o parafuso. Observem que ele vai girar na posição, nessa posição, conforme em vídeo. E quando eu altero aqui... Ah, desculpa. Estava marcado para retirar o parafuso. Apenas corrigindo. Agora, no caso, se eu for colocar o parafuso, veja que ele está bem. Ele já roda em outra posição. E eu vou pressionando levemente. Observem que ele vai lento. Até pressionar mais forte ainda. Ele aumenta a potência. Existe um clarão aqui. Muita gente fala que está com problema, que tem que devolver. E esse produto, ele não foi utilizado. Recebemos há poucos dias. Três dias. Então, toda vez que eu aciono, vai ficar uma luz aqui. Mas isso é normal. Não existe nenhum defeito. Não entre em pânico. Não pense que está com problema, gente. Isso aqui é normal. Uso normal. Bom, mas utilizando aqui, eu vou colocar aqui o extensor. Aí eu posso estar... Bote no meio para evitar que você acione aqui sem querer e aconteça um acidente. Tem gente que acaba rosqueando isso aqui, utilizando o sistema de parafusadeira. Eu não recomendo. Depois você a pressiona com força aí, corta aqui. Aí vai dizer, ah, não presta. Põe teu bit aqui, ó. Pronto. Não cai de jeito nenhum. E eu consigo acionar de forma leve, aumentando a potência e pronto. E o bom é que ela é bem compacta, né? Parece realmente bem leve. Qualquer pessoa consegue utilizar sem nenhum problema, né? A bateria, ela é interna. Eu não consigo remover a bateria caso eu venha a substituir. Então, muito cuidado ao guardar esse equipamento. Não deixe ele guardado, descarregado. Eu cheguei a pesquisar bastante antes de comprar. E acontece a seguinte situação. Você guarda ele descarregado. A bateria acaba arriando 100%. E quando você vai carregar, ele não pega mais carga. Eu não sei se isso é um defeito de fabricação. Se a Bosch faz de propósito. Assim, as pessoas acabam acionando a garantia em menos tempo. Então, sempre guarde bem carregado. De preferência, ele carrega super rápido. Assim que chegou com menos de 30 minutos, já estava carregado. Então, sempre mantenha carregado. Chegamos a ver alguns vídeos aqui no YouTube. E grande parte elogia bastante essa parafusadeira e furadeira. Sendo mais adequado como parafusadeira. Furadeira vai deixar a desejar. Estou sendo bem objetivo com você. É isso. O link vai estar aqui na descrição para você adquirir esse produto. Num preço super baixíssimo. Clicou no link, você vai direto para o site da Amos. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não deixe, não saia sem deixar o potente gostei. E se inscreva no canal. E qualquer dúvida, põe aqui no comentário. Tchau, tchau.